Viajantes, o que está acontecendo com esse planeta? Onde vamos parar? Será que uma hora vai voltar tudo normal? Opa, viajantes! Hugo Couto por aqui, sempre trazendo as melhores dicas de viagem para vocês. Minhas redes sociais estão aí embaixo. Me adiciona, me segue e fica por dentro das melhores viagens e aventuras desse mundão na íntegra. E aí, viajante, o que você acha que vai acontecer com o Brasilzão? Você acha que até o meio do ano as viagens podem voltar ao normal? E eu já quero deixar a pergunta aqui. Vocês aí que estão de férias, que marcaram férias para os próximos meses, as próximas semanas, os próximos dias? E aí, cancelou a viagem? Não deu para chegar no destino? Ainda a companhia aérea está balançando? Não confirmou o seu voo? Conta para mim aqui nos comentários, que eu quero ver a participação de vocês aqui. Eu imagino quantos viajantes tinham várias viagens marcadas ao longo do ano. E veio esse grande problema mundial que afetou o Brasil e também outros países. Mas assim, eu espero que você tenha esse cuidado, tenha cuidado da sua família, dos seus, para em breve você poder viajar com mais segurança e com conforto, e o principal, com saúde. Pessoas pessimistas, em dias normais de atribulação e de luta, elas já estão mais derrotadas que tudo. Agora imagine com uma crise mundial como essa que está acontecendo. A pessoa se entrega e fica como um derrotado. Mas você, vencedor, viajante, que busca oportunidades e criatividades para mudar a sua vida, vai trilhar um caminho diferente, que é o caminho do otimismo. Mesmo estando tudo desabando, tudo acabando, você vai buscar alternativas para sair na frente e prosperar. Viajante, eu quero ver a sua participação aqui. Me fala uma coisa, o que você acha? Será que deve ter um lockdown aí, de uns 15, 30 dias direto, para ver se a situação melhora? Ou você acha que a vida deve voltar ao normal com os devidos cuidados, a volta ao comércio, shopping center, serviços não essenciais? Coloca aqui nos comentários, eu quero ver a participação de vocês. Sem briga aqui nos comentários, hein, viajantes? Coloque a sua opinião e vamos bater um papo aí. O que vocês acham aí? Está tendo muito atrito entre os governantes, as coisas vão se encaixar, você é otimista e pensa que o Brasil em breve vai alavancar a economia mundial e vai ser uma das grandes potências mundiais. Participa aí comigo, o que você acha? Nessa crise, teve gente que afundou mais, ficou mais pobre, ficou mais miserável, mas também, por outro lado, teve pessoas que começou a prosperar, que se reinventou. Então, a vida é assim, a vida é feita de desafios, todo momento a gente acha que tem uma coisa fixa, mas nada é nosso. Nós temos que se reinventar, criar possibilidades e continuar vivendo e crescendo. E nunca você dependa de ninguém, espere de governo, espere do seu pai, espere da sua mãe, do seu namorado, da sua namorada, do seu melhor amigo. Você tem que depender só de você, se reinventar, correr atrás do seu objetivo, dos seus sonhos. Só assim tudo vai dar certo na sua vida. Se você gostou do vídeo, já deixe o seu like, compartilhe e inscreva-se no canal. Até o próximo vídeo, que eu espero que seja uma viagem viajando com o Hugo Couto. Let's go, viajantes! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho